Fala rapaziada e vamos para mais um episódio dessa nave 4x4 da hora demais Eu sei que existem os que amam e os que odeiam motores de Chevette galera, mas vejam só a ideia Deixa eu explicar a situação pra vocês galera, vocês tem que entender o contexto pra vocês ajudar a decidir o que é melhor pro projeto, tá ligado? Esse motor aqui, a gente não sabe direito como está o funcionamento dele, ele era o motor original do Chevette Esse Chevetão aqui ó, esse Chevette o Daniel tinha comprado ele rapaziada E nós queríamos fazer um projeto diferenciado nele e tal, aí conseguimos junto com o nosso parceiro Darossi Autopeças Este motorzão V8 de Mercedes, 400 cavalos, já está com um câmbio de Mercedes Sprinter, 6 marchas manual, acoplou direitinho O projeto tá filézão, inclusive vocês cobram em todos os vídeos sobre o Chevette, o Chevette não está abandonado Quer dizer, está um pouquinho, mas vai voltar, é um projeto um pouco caro e nós vamos mexer nele lá na oficina nova Que nós já vamos nos próximos dias Então, voltando para o assunto que é a gaiola, quando o Daniel comprou esse Chevette aqui Veio o motor original, que é esse que nós jogamos aí dentro do capô da viatura E veio um outro motor turbo E esse outro motor, ele já tinha pistão forjado, uma turbina grande, uma embreagem de cerâmica Ele já tinha umas coisinhas boas nele, cara Esse motor tá lá na oficina do Choco O Choco já ajudou nós em alguns projetos aí E esse motor atualmente, ele precisa de alguns reparos e precisa ser todo montado novamente Daniel, tu lembra por que que nós tinha desmontado o motor turbo do Chevette? Assim, a nossa ideia lá no Chevette naquela época era botar aquele motor turbo, rodar, ver como é que tava Só que assim ó, como ele era carburado, a gente tinha a intenção também de botar uma injeção A gente pediu pro Choco pegar e desmontar aquele motor Pra verificar se tava tudo ok por dentro, se não tinha um futuro desgasto Pra hora que a gente fosse dar um pisão ali, explodir esse motor Ele desmontou o motor e encontrou um BOzinho Nosso virabrequim, cara, ele tava empenado Daí assim, a gente precisa de um virabrequim ou stand ou um 0.25 No máximo um 0.50 pra poder montar o projeto novamente Lembrando que ele tem que ser do 1.6 Que a gente podia desmontar esse aqui, porém esse é 1.4 Não caso um no outro Tá, e o seguinte, cara Esse motor, pelo que eu lembro, era o original do documento do Chevette, né? E aquele outro, ele tem nota? Nota de baixa Pô, então era excelente se aquele motor viesse pra cá Porque daí já tem a nota de baixa Um motor tendo a notinha de baixa dele Se o cara for encarnado e depois pensar Tem, por exemplo assim, ó, vou documentar a viatura Com a nota de baixa daria E esse aqui que tá agarrado num documento, vamos dizer Já é problema, né? Então, rapaziada, já dá pra ter uma noção agora, né? O que vocês sabem da história Pra vocês até ajudar a comentar aí, ó O que que é mais legal fazer? Eu acho que vale a pena nós montar o motor do Chevette turbo Porque tinha turbina, tinha embreagem de cerâmica Que é muito importante Tinha pistão forjado Eu acho que vale a pena nós reconstruir aquele motor E colocar só o que falta nele, já que ele tem coisas boas E jogar aí, ó Pô, a caixa é de Chevette Essa aí é a quatro marchas, né? Essa aí é aquela quatro marchas Dizem que ela é inquebrável Tanto é que o cara vê bastante nas trilhas Em adaptação, em Jeep e tal Então eu acho que é bem da hora, galera E também, quando eu vejo esse espaço um pouco vago ali Eu fico só imaginando um caracol Ali assim, aparecendo, cara Já pensou que da hora? Já é o lado dos escapamentos ali, né? Pra dar pressão No original, o coletor joga a turbina pra baixo Porém, a gente poderia fazer ao contrário, né? Lançar ela pra cima, pra ela ficar aqui, ó Tem que ser em cima Tem que ser como se fosse o carburador Aqui assim, ó O TBI, ó É, talvez um pouquinho mais pra baixo, cara Nesse oco aí Aí depois nós vamos conseguir complementar Fechar todo o capô da viatura, né? Capô, entre aspas, é tudo tubular, vamos dizer, né? Fazer ele todo bem desenhado Ele tem que ser removível Porque vocês já viram que o motor E a caixa do Chevette E a caixa de transferência da Sportage Eles vão ter que sair tudo por aqui, né? Já que o nosso motor já tá preso sobre os coxins A gente agora tem que prender a parte da transmissão também Vamos tá utilizando esse coxin velho da Sportage Que tava arrebentado Já limpei as borrachas antigas dele Pra gente poder fazer a fixação Da parte da transmissão dele A gente vai tá utilizando Os mesmos coxins que a gente colocou no motor Os coxins do Chevette Porém, agora Ele vai ficar instalado Aqui na parte lateral Pra vocês terem uma ideia Esse coxin original na Sportage Ele ficava bem pra baixo No nosso caso Como a gente teve que torcer um pouco O sistema de transferência Por conta do cardan Chegar até no diferencial dianteiro Ele ficou mais localizado nessa região Foi até meio que favorável Por conta da fixação do novo coxin Eu fragilizei esta chapa Pra poder fazer uma dobra Essa chapa A chapa 316 Dá em torno de 5 milímetros E olha só Aquela dica pra vocês Que gostam de construir as suas coisas Utilizar um material top Isso aqui tudo vem da 100% metais Eles tem chapas Cantoneiras Barras, barras, tubos Igual a gente fez Toda a estrutura da viatura E entrega no Brasil todo Vocês conseguem comprar fracionado Só a quantidade que vocês precisam E o melhor Utiliza o nosso cupom de desconto TDS10 Que vai te garantir 10% de desconto Em toda a compra Galera Pegaram a dica Então dale Vamos entortar isso aqui Talvez Eu vou acertar ela Bem direitinho E daí vou fechar novamente Na solda Que daí fica tudo Reforçado de novo Rapaziada Duas chapas montadas No coxinho E vamos testar Pô, certinho hein Ficou bem legal né cara Fica bem bom Bem top A chapa de baixo é bem fácil A de cima ali também Sobra espaço bem legal Pro coxinho trabalhar Então já vou Preencher esse vão Aqui com solda E daí já podemos Pontear a peça Pô, tá mais ou menos Alinhado aí Posso meter ficha Tá Ah, sim tá legal Ficou já Ficou, ficou Soldar aqui na outra chapa Um pouquinho também Na de baixo Filé hein O suporte tá bonitão Só que nós temos que botar Uns reforços Nesse suporte Pra não acontecer Dessa chapa Querer dobrar Com o peso aí Os trancos da caixa A gente tem que colocar Aquela mãozinha francesa né Que é uma outra conexão Daqui Daqui pra lá Pra ela garantir Que o sistema Não dobre Assim como Vamos colocar Uma outra daqui Aqui assim Pra também garantir Que ela não Dobre pra baixo né Sim Aí se torna inquebrável Isso Quando a gente faz Quando a gente faz Esse efeito De cantoneira Tipo coloca uma outra Assim Cria um travamento Incrível Rapaziada Vale bastante A pena Agora sim Agora sim Sem o banco Ficou muito melhor Cara Me ferrando Aí tava com o banco Da viatura As vezes a gente vê Que a gente é louco mesmo Deve ter uma sequela Na cabeça Alguma coisa Não tinha tirado Sempre tem Cara Sempre vem com os 20% De sequela Pelo menos Sem nenhum acidente Depois dos acidentes Vai piorando É isso aí Se liga na aplicação Das cantoneiras Para formar o reforço A peça vai ficar diferenciada Que é ver depois De passar pelo acabamento Agora Nós só vamos deixar Tudo ponteado Tudo meio que prontinho Mas quando nós for fazer A ressoldagem do chassi Que nós conseguir desmontar Tirar motor E câmbio aqui de dentro Cada peça dessa Vai ser toda cheinha de solda Pra vocês terem uma ideia Depois Não vai conseguir ver O que é Uma cantoneira O que é a chapa Embaixo E o que é a outra cantoneira Se fechar tudo na solda E der um belo acabamento Vai parecer que é uma peça Que ela iniciava assim Fazia isso aqui E terminava Tá entendendo A maldade da coisa? Então é desse jeito Que tem que ser E vai ficar um negócio Bem reforçado Galera Agora o bicho pegou Né rapaziada Esse suporte aí Foi tranquilo Porque já tinha Meio que um lugar Propício pra isso Mas o do outro lado Não sei não Será que não é A mesma rosca Desse parafuso Aqui assim Nós tirava Rosqueava o coxinho Ali e soldava a chapa Aqui embaixo Ah para né Não né Servição estranha E esse parafuso E esse parafuso aqui Às vezes é um mecanismo Que passa ali dentro Também Tem que ficar ligado Com isso Ah São consequências Tá isso aí Em vez de usar Nessa ideia Que o Muriel deu Que meio estranha A gente não usasse Aqui ó Nesse suporte aqui Que foi feito Para unir as duas caixas Só que ali Nesse suporte Veja bem cara Tá longe Tá distante Do chassi Tem que ficar ligado Porque vai sair o cardan Para a tração dianteira Vai passar ali também É nesse caso Só se fosse fazer Uma travessa né Para ligar de um lado Para o outro Mas que nem tu falou né Tem o caso do cardan né Cara um do jeito Que tem Que é mais próximo Do chassi É nós usar Esses parafusos aqui Quem sabe Esses dois São parafusos Rosca 8 Em aço Já são fortes E talvez Deixa eu ver Ali é rosca que tem cara É É né Ali é São duas As duas rosquinhas Ali É de repente Fazer um suporte Usando essas duas E esses dois aqui E jogar o coxinha Aqui assim ó Só tem que cuidar cara Porque aqui parece Que é o Burjão do óleo Então Para não ficar Alguma coisa Pegando ali O cara não conseguir Mais trocar o óleo Da caixa né Sim Primeira cantoneirinha Fixa E agora uma dica Que é muito top Para vocês rapaziada Se liga só Essas duas furações Tem que ser passadas Aqui ó Para cantoneira Nós temos que conseguir Marcar essa peça Para furar certinho Sem fazer cagada Como é que nós vamos fazer isso Para ficar Do modo Monstro Pega um pedaço de papel Coloca em cima Das duas furações Deixa ele bem Firmezinho Aí pega os seus dedos Sujos Rapaziada Faz assim ó Se liga na mágica Acontecendo Olha aqui ó Simplesmente ó Passa os dedos Em cima da furação Aqui Faz isso na outra Também Vocês vão ver a mágica Acontecendo Olha isso Olha aí E eis que estão As marcações Corretas galera Agora nós vamos Passá-la para a cantoneira Você vai pegar Um pedacinho de aço Afia ele Guarda ele Porque você vai usar Direto isso aqui Para fazer marcação De furo Coloca ele bem no meio Da furação E Faz a marquinha Segura o papelzinho Parado Coloca bem na outra Furação E dá ele de novo Pronto galera Fica as duas Marquinhas ali ó Aí você pega uma Broquinha mais fina Já coloca ali dentro Já passa a furação Vai ficar Filé Do gato Rapaziada Aí você coloca Os parafusos E vamos ver E eis que a mágica Acontece rapaziada Deu direitinho No lugar As furações E aí Rounds and round We go And up and up And then you said I'm on my issues Rounds and round We go Didn't think you Would ever believe in me Now I see you Cause now they're In my dreams Do I need a touch Or do I just need Sleep Cause I've been up For almost three weeks Oh You think you got to All you did Was use me Round and round We go We go We go Suportes todos No lugar Vamos tirar agora aí ó Os macacos Que a gente tinha colocado Só pra dar uma alinhada No conjunto todo galera Ó Deixamos tipo assim ó Eles bem colocadinho Bem alinhadinho Pra poder fazer Todos os suportes Dá uma mexida Na traseira ali A outra traseira lá Poxa Entendi cara Aí Kitzinho todo Se movimentando Olha lá O motor vai junto Ó Tá vendo Que da hora Top demais cara Como é que é Como é que é Essa lenta Tá meio estranha Aí pelo balanço Da gaiola O motor e o câmbio Estão sobre coxins Pra que isso Pra não passar vibração Pro chassi da gaiola Pro suporte Não se quebrar todo Todo o carro É feito dessa forma galera Isso vai ficar bem bom Bem legal Vamos ver se conseguimos lá Suspender o chassi Ver se levantando Tudo Ah não deu um jeito Estás querendo Demais Força Marujo Ah rapaz Mexeu ali Dois milímetros Galera Querem uma máquina Na sua garagem Por vinte e nove centavos Então se liga Nesse Jetta R-Line Com suspensão a ar Legalizado Dois mil e dezenove Sessenta e cinco mil Quilômetro Original Ó Sepando Sepadão aí Ó na roda vinte O carro fica muito lindo E vamos entrar Na barca galera Só pra vocês verem Não repara muito Nos detalhes Que nem tudo É bonito Aí nesse carro Ó nova galha Cara Não é tão feio assim Bancos de couro Da hora pra caramba Carro bem espaçoso Cabe toda a sua família Teto solar Panorâmico Esse É da hora Teto preto também né cara Diferenciadamente São branquinhos Aquele painelzão Que é style pra caramba Ar condicionado Dual zone A iluminação do carro De noite É legal pra caramba Ele tem toda uma iluminação Aqui ó No painel Que se estende até lá Nas portas A iluminação do painel Assim que eu tava falando Pra vocês Ela vai ali pras portas também E detalhe ó Consegue trocar De cor galera Aí Vermelhão Vamos mudar de novo Aqui pra vocês verem ó Ó Tá ligado Muda várias cores O carro é insano É carro de patrão né Ó animal demais cara São altas presenças A dar com um carro Desse aqui cara Pode ser seu Vinte e nove centavos Pode escolher O Jetta Turbão R-Line Ou Oitenta mil reais Vai no seu nome O carro tá legalizado aí ó Na suspensão a ar E até cinco mil reais Pra mandar esse bichão aí ó Até na sua casa Então Participa O sorteio será marcado assim Que tiver pertinho De finalizar as vendas Com base na Loteria Federal Pra ser bem transparente Com vocês Clica no link Que está na descrição É só copiar o QR Code Joga lá no seu aplicativo bancário E paga com o Pix Tá tudo certo Todo momento Vocês conseguem entrar ali E conferir os seus bilhetes Top demais Rapaziada Participa Boa sorte a todos E vamos que vamos Tchau 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 Tchau